Nunca negarei Ao rei dos reis, admirarei seus atos na cruz Eu dependerei Amor sincero Amor sincero Nunca negar a Cristo, nunca ser omisso Vivencio isso em alto nível Não me precipito a expressar o que sinto Não nego quem sofreu por mim com cruz espinhos Que eu me aliancie com quem me garante paz Que eu siga o vencedor que derrotou a Satanás Pois tudo posso naquele que me fortalece A prece ergue, quem depende dele segue sem breque No filme da vida não tem claquete O calvário meu alicerce se a provação vier Chama do fogo a noite aquece No deserto a nuvem segue O que não posso é me ausentar da guerra Sendo linha de frente Pois na guerra eu sou o filho Que luta cegamente Bato de frente contra quem pensa que Cristo é lenda Anunciada a crença que ajusta a vida humana Como uma chave de fenda Compreenda que na fornalha A decisão de três Gerou uma quarta presença Entenda que se não fosse a coragem Davi não lançava pedra e a prenda Nunca traia Jesus por trinta moedas Pois a forca é o preço e o remorso de lacera Quando não mata, nego gela Por três vezes Pedro nega A tumba tá vazia, alguém locomoveu a pedra Considere o crucifixo Mas da cruz quem desceu dela Corpo glorificado Jesus à destra do Pai Quem é fiel não nega Nunca negarei Admirarei seus atos na cruz Eu defenderei Amor sincero Amor sincero Não nego, não nego Meu Cristo que sofreu com pregos Ao contrário me entrego Renego meu ego Me desapego Das tretas materiais Me apego às coisas do meu pai Pois pra mim vale mais Do que ter tudo e não ter paz Cê tá ligado? Na rua é mó veneno Negos se vendendo Os menores se envolvendo O que tu tá perdendo? Potenciais Sucumbindo por más influências Tio Sam mata milhões Os loucos quer seguir tendência Carreira curta Abraçou a carapuça Grime carrasco de sonhos Estilo roleta Isso me assusta Mas eu não me envolvo Encontro abrigo Na fenda da rocha Nos braços do Todo Poderoso Pois me contraste Com um amor que não tem preço Morada do Espírito Santo Sou feliz porque te conheço E não me importa a ameaça Se vão me sangrar na calçada Não me importa nada O fim do corpo é a terra E do Espírito Deus guarda Nunca negarei Ao meio dos três Admirarei seus atos na cruz Do teu maluco Eu defenderei Amor sincero 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 Legenda Adriana Zanotto